Oi gente, meu nome é Mônica, Mônica Guilherme Lima, sou odonto-pediatra e a gente veio aqui, certo, com esse projeto maravilhoso que é do voluntário a gente não tem remuneração, é totalmente voluntário mesmo, muito amor, muito carinho é diferente, porque atender criança é especial, não tem igual a gente oferece aqui restauração, limpeza, extração, tratamento de canal pequenas cirurgias como frenectomia e outras que aparecem, que estejam dentro do nosso alcance aqui dentro dos voluntários, tá certo, a saúde bucal das crianças aqui tá dependendo da idade da criança, entendeu, tá razoável, é uma situação assim mais complicada mas a gente tá conseguindo dar conta, tá aliviando a dor deles, tá fazendo a maioria das coisas às vezes até zerando a boca da criança, mas a gente faz o mais importante que é aliviar a dor da criança entendeu, e explicar, orientar os pais como que ele deve agir com a criança porque muitas vezes ele não tem essa orientação, como que ele vai fazer pra poder cuidar do dentinho dele, porque acha que é de leite vai cair e não tem que cuidar, mas a gente orienta tudo, sobre do início até o final de cortar a troca dos dentes excelente e qual é o seu diferencial, Mônica, na área de atender isso, ó eu sou apaixonada por criança, apaixonada por isso que pra mim o trabalho voluntário é importante porque eu amo atender de coração é muito apaixonante você receber um abraço um beijo, um carinho de verdade, sem nada em troca só esse carinho mesmo tchau tchau